Proprietária de clínica de Pato Branco morre em acidente na PR-280, em Renascença. Após um grave acidente, registrado na noite de domingo 17, por volta de 17 horas e 10 minutos, na rodovia PR-280, próximo a ponte do Rio Santana, em Renascença. A condutora de um dos veículos envolvidos, Suellen Mezaroba, 34 anos, morreu no hospital. O acidente envolveu três veículos, um Golf com placas de nova aurora, conduzido por Angela de Andrade de Souza, 22 anos, Uma Toyota Hilux, de marmeleiro, conduzida por Rosiane Maria Frank Tomé, 54 anos, e um Jeep Renegade, de Francisco Beltrão, conduzido por Suellen Rafaela Mezaroba, 34 anos. A condutora da Hilux sofreu ferimentos médios. A condutora do Jeep, Suellen Mezaroba, sofreu ferimentos graves, sendo socorrida e encaminhada para hospital. Porém, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Ela era médica veterinária e atuava em Pato Branco. A Polícia Rodoviária Estadual registra a ocorrência para apurar as causas do acidente.